Ok pessoal, vamos prosseguir Voltando então Vou aproveitar e fechar de novo a nossa malha Ainda que foi parar a nossa ferramenta De geometria, tá certo Ah, tá aqui ó, Vertex né, de Aprego Tá estranhando Um, outro, né Tá dando muito erro gráfico aí O bagulho Ah, meu Deus Vamos lá Aqui eu posso fazer assim então e dar um Weld Pronto Tá me irritando já Aqui também né Weld Aqui eu dou um Target Weld Aqui eu dou um Target Weld também Deixa eu dar uma renderizada, ó Perfeito Deixa eu dar uma salvada aqui Aqui tem um Polly Deixa eu dar um Material Material 1, tá certo Collapse É, mas ele não Aqui como ele tá ruim também né Pessoal, eu vou pegar e vou deletar aqui E vou fazer a mesma coisa Vou selecionar esses dois Aumentar uma vez aqui Outra vez ali Ok E daí eu fecho usando O Target Weld E o próprio Weld né Uma maneira de corrigir rapidamente né Com o aparelho é reta Não tem um problema né Perfeito Fica perfeito E aqui se ele teimar também né Essa malha aqui Se ela não nos incomodar a gente faz a mesma coisa A gente deleta Ah, mas é que aqui ela virou uma malha só Eu vou salvar aqui pessoal E vou tentar Vir aqui Dele tá esse cara Pegar esse cara ali Trazer ele pra cá Tô na vista topo Vou posicionar ele Bem certinho ali Na vista topo Aqui né E daí eu emendo Target Weld Esse cara Nesse cara E aqui não tem como né Aqui só posicionando mesmo Uhum Agora eu pego esse cara Dou um connect Só que ele não foi Então vou pegar ele Vou dar um wing Vou dar um connect Mesmo assim o bicho não veio Então vou dar um Um negócio diferente Aqui Vou fazer um cut Pronto O que me interessa Essa linha aqui né Tendo essa linha aí Eu posso puxar ela Até aqui assim ó Sem problema nenhum né Ó Parei Justamente em cima né E agora eu pego Esse pontinho dali Tiro um pouco da reta E colo um com o outro Aí Eu puxo mais uma vez Pra cá Colo o ponto ali em cima Né pessoal E esse outro aqui Puxo até lá embaixo E daí eu colo também Um ponto no outro Target weld Esse nesse Esse nesse Aqui a gente poderia fazer o seguinte ó Poderia dar um cut Cut Desse cara Até esse cara Aí com certeza Esse aqui não precisaria Ter mais E daí eu pego Aquele cara ali E Nesse E tá resolvido O nosso esquema né Vamos tentar dar um render aqui Pronto Então Rápido E fácil né Você aqui Eu não preciso mais Não Você eu preciso Desculpa Tá certo Criado então A nossa casinha aí Com sucesso Né Vamos observar Que ali ficou preto Demais Então deixa eu dar um Ctrl Z Deixa eu fazer a mesma coisa Aqui ó Dar um cut Dali até ali Aí então Não vamos precisar De você Né Pronto Já grudou Pronto Vamos ver É Um brilho Ele ainda tá Tá obtendo Né pessoal Tá omitindo ainda Será que é porque Não fechou Aqui Ah Exatamente Ó Vamos salvar Aqui Vamos só dar uma Orientada nele O ruim é que tá Ele tá bugando Agora sim Desse até esse Esse aqui A gente vai mover Até ali embaixo E esse cara aqui Esse cara aqui Esse tá certo Esse também Esse também Ó Esse aqui não tá Então a gente move o ponto Pra perceber onde está o erro Gruda Esse aqui Tá certinho né Renderiza Beleza Por mais que a gente mover Ele pode ter um brilho Assim né Natural mas Não tem problema Colocar um branco Um branco Aresivo Aqui Só pra gente Poder ir trabalhando Assim Assim Perdinho assim Eu gostei Tá certo pessoal Então vamos continuar Na nossa próxima aula Um abraço E até lá